Oi, gurias. Oi, gurias. Coisas lindas da mamãe. Posso falar, mãe? Pode. Hoje o vídeo vai ser da nossa rotina da noite. Sim. Lá fora tá quase... Tá quase... Tá quase... Ó o sol lá, o cipongo. Dá pra ver? Eu não sei se dá. Dá, sim. É. E a ideia foi da... Quase de noite. Quase de noite. A ideia foi da cacá. Ó, eu tô aqui, gente. Ó, fazendo... Quer dizer, deixa eu mostrar pra vocês. Tava fazendo a lista dos próximos vídeos do canal e a Carol já decorou aqui, ó. E aí ela disse assim, mãe, por que a gente não faz um vídeo da nossa rotina da noite? Né, cacá? E aí a gente vai gravar. Então vamos, né? E aí tem o meu palhaço, meu palhaço, meu bumbum novo. Tem o bico novo. Hoje o nosso dia já foi muito legal. A gente fez várias coisas. As gurias foram na natação. Né, Manu? Colocar um pedacinho aqui da natação pra vocês olharem. Tem o meu bico já que eu te beijo com vocês. Oi, gurias. Hoje tem duas menininhas que vão fazer o quê? Nossa, menina. Nada. Nada. Ai, olha, são de biquíni, que lindas. Hoje é o primeiro. Quer dizer, o primeiro não, né? Uns dois meses já que as gurias estão fazendo natação. Mas é a primeira vez que a gente vai filmar. Né? Tá animada, Manu? Eu, sim. Nossa, eu vou adorar. Não, eu vou adorar tudo. Aí, gente, aqui tem esse aquecedor que fica bem quentinho aqui. Aqui são os banheiros. Deixa eu passar pra vocês verem. Aqui as gurias tomam banho, trocam de roupa e tal. Aqui tem os casaquinhos delas, a roupinha delas. E aí aqui tem aquecedor que é bem quentinho. A água da piscina também é bem quentinha aqui. Tem aquecedor. Lá na sala toda tem aquecimento. E aí é um exercício, né? E aí elas gostam bastante. E aí E aí E aí Música Mas era porque uma nova tava lá Tu gosta de fazer a natação? Conta aí que você gosta Adoro Eu E aí Hoje quando a gente fez a natação Foi muito legal E só que no começo Eu fiz com outra professora Por causa de A professora que faz a minha aula Ela tava ainda no final da aula Tava com outra turma Mas a professora de hoje foi legal também, não foi? Foi Ela é um pouquinho diferente Mas ela é bem querida, né? Esse Tá rindo? Esse barulhão no fundo É porque o Bi tá ali fazendo comida Fazendo a janta e batendo as panelas Não é música, tá? Não é música Ó, e aí eu tô aqui Tava aqui fazendo, ó A lista dos vídeos da semana Do mês, né? De agosto Mas, ó Virou Ai, gente É isso Sempre quando eu pego um papel Pra escrever seu nome lá pro quarto Elas pegam e começam a desenhar Eu só tô enfeitando Pra ficar bonito Eu já tô desenhando pra ficar bonito Tia, mano Eu já tô desenhando pra ficar bonito O Bi tá aqui fazendo a janta Tia, que vai sair de janta aí, Bim? Vagatolada Ó, aqui tem Ai, Bim O que que é aqui? Carninha Hum, tia, vai ficar bom Olha eles cascando, ai, Bim Quer dizer Ficando, né? Geralmente quem faz a comida aqui em casa A gente é o Bi A janta, né? Porque o almoço a gente pega lá da Fit Aqui em casa a gente tem o hábito de jantar cedo Tipo, umas sete e pouca Oito horas a gente já janta Porque, né? Tem duas crianças aqui Que precisam dormir cedo E amanhã elas vão voltar pra escola É amanhã que tem escola Ai, não É só a Manu Amanhã Tu é só na outra semana É, daí volta definitivo Tá uma palhaçada essas coisas As escolas por conta do Covid Daí uma semana a criança vai Outra semana não vai Ah, bagunça Mas enfim Ai, quero começar o desenho Olha que lindo desenho Que a Cacá tá fazendo Hum, tá muito lindo o desenho Depois eu vou gravar um vídeo E é assim As gurias já tomaram banho As duas Né, filha? Quando elas têm natação Elas já tomam banho lá E o Bi tá fazendo a janta E por enquanto é isso Enquanto o Bi tá fazendo a janta A gente vai tomando um chimarrãozinho A gente já encerrou o nosso trabalho Geralmente eu paro ali Pelas cinco, seis e poucas Às vezes eu preciso fazer um post Alguma coisa na internet Mas tipo, trabalho Eu faço até esse horário E o Bi fica lá na FIT até meio dia só É isso Depois de ver aqui em casa É meia noite Ah, valeu Olha quem já tá jantando A janta tá pronta O Bi tá ali ajetando Pra Carolzinha E a Manu tá aqui, ó Ele passou ali na máquina E pegou esse bichinho hoje Pra elas Olha que amor Tá gostoso, Manu Olha que linda Essa vaca tolada Guria do céu Olha que delícia essa janta Ai, eu amo isso aqui, sério Uma das minhas comidas favoritas Oi Essa é a comida de sopa Pratinho do Bi E o bichinho na mesa Tá gostoso, filha Olha que delícia O da Cacá, gente É uma delícia Agora vamos comer Eu vou começar montando a casa da sereia Serela? Uhum Eu vou começar a casa Já ligou Já ligou Já ligou Monta a sua, mamãe Já brincamos de pecinha Não é uma boa A gente brincou de música também, né? Agora a gente tá na hora De quê? De guardar E a rainha agora Que foi Tá na hora de guardar Os brinquedinhos, tá bom? Vamos guardar? Não A gente volta com vocês Na hora quando a gente estiver Indo pro banheiro Escovando os dentes Tadã Agora a gente tá aqui no banheiro Com as meninas Pra fazer o quê? Escovar os dentes Eu vou tirar a minha maquiagem Todo dia eu passo Todo dia não, né? Nos dias que eu gravo Um vídeo assim Eu passo um reboquinho na cara Geralmente eu não gosto De usar maquiagem Gosto de só ajeitar a sobrancelha E passar de repente Um blushzinho assim Mas não gosto de base Todo dia Mas como eu gravei hoje, ó Tô de maquiagem Ainda tem que tirar E nem adianta passar batom Quando tu vai na loja Porque tu tem que usar Usar a máscara Só pra gravar vídeo Vou chamar a Manu Que eu vou tirar a maquiagem De cima Manuela Vem escovar o dente Desmalhei? A Manu é sempre rolando Pra escovar o dente Aí a Manu Desmalhei Vem, Manu Tá vindo? Ah, só pegui só Foja Não queria escovar o dente Não é, mãe Deixa a mãe fechar a porta Pronto Chegou a Manu A vó tá ali na escovinha dela Tira o bumbum Pra escovar o dente A Carolzinha já tá deitadinha A Manuzinha tá ali tomando um TT Cheguei, gente As gurias já dormiram Coloquei elas pra deitar Fiquei lá um pouquinho Daí deixei ela assistir um pouquinho de TV E elas logo dormem Agora, graças ao Deus Tem a TV no quarto dela É bem mais fácil fazer elas dormir Aí Agora eu vou tirar a minha maquiagem Passar um lencinho envelhecido primeiro Depois eu vou lavar com sabonete Tô com espelho aqui, tô me olhando Ficou baixo aqui, né? Pra vocês me verem É isso, ó Vou tirar, tá? Com o lencinho Vou acelerar o vídeo aí Pra vocês não ficarem duas horas Me olhando tirar a maquiagem Gente, eu tô gostando de usar Esse sabonete aqui Pra lavar meu rosto Tá no finalzinho já, ó E essa esponjinha aqui Que daí tu umedece Coloca o sabonete, sabe? É uma área pra lavar o rosto Eu comprei na farmácia Paguei bem mais Meu Deus, tá no finalzinho mesmo E aí, ó Tu faz assim E limpa super o rosto Não é uma fora, né? Porque não estamos ainda Nesse patamar Tu tá comprando fora Mas ajuda a remover super a maquiagem E esse sabonete Ele tem hidratante, sabe? Ele tem depantenol Tem alantoína também Então é muito bom Pra limpar o rosto Ó como ficou a esponjinha Mesmo que eu tinha passado O lencinho, ó Como fica, né? A maquiagem é um negócio resistente Com essa cara sem maquiagem Pra assustar vocês Vou passar esse Ó, esse serum aqui De vitamina C Que Mandei manipular Muito bom Eu não, né? A minha biomédica Manda manipular pra mim Doutora Amite Maravilhosa Ela que fez meu Botox Botox do B Por falar em Botox Olha como a minha sobrancelha Tá sobrancelha Não tem aí Me tarqueada Depois do Botox E aí Hidratante Eu vou passar depois Na hora de dormir Vou tirar meu brinco Meus brincos, né? Porque eu tô com uma pá de brinco Deixa eu ver isso aqui Isso aqui são só De pressão Eu só tenho um furo Na orelha Aí eu uso esses aqui Que são brincos de pressão De pressão não, né? De encaixe, na verdade Só de encaixar não Precisa furar Gurias, agora são nove horas já da noite E eu vim aqui na cozinha As gurias já dormiram Esqueci de desligar a TV do quarto Nós vamos fazer um chazinho Eu vou tomar esse aqui, ó Desenchar a noite Eu vim na cozinha pra tomar um copo d'água Mas aí, aí eu amo tomar chá de noite Já até escovei o dente Mas depois escove de novo Eu amo tomar chá de noite, sério Parece que eu durmo tão bem quando eu tomo um chazinho E eu vou fazer no micro-ondas mesmo Ó, eu coloco direto na água fria mesmo E eu coloco lá no micro-ondas um pouquinho Meu micro-ondas quebrou aqui O puxador já faz mais de um mês E até agora eu não troquei de micro-ondas Esse aqui é do nosso casamento Lá de 2010 tem 11 anos Muito velho Falei pra vocês que a gente dorme cedo aqui em casa, né? Eu não falo, ninguém acredita Mas agora são 9 horas da noite Os direitos já estão dormindo Amanhã elas têm os colos E já tá deitado Só falta eu fazer meu chazinho aqui E deitar Devo lá pro quarto Vou fazer uma hidratação na minha pele Do meu rosto Eu gosto de hidratar Ó, tá pronto Gosto de tomar chazinho assim Morninho, sabe? Não super fervendo É bem gostoso E é isso Agora vamos lá pro quarto Gente, acabei de levar o maior susto da minha vida Liguei as lâmpadas aqui, ó E essa aqui queimou E tem um barulhão assim Nossa, que susto Ó Cadê? Essa aqui queimou Que susto Tchau Outra coisa que eu gosto de fazer de noite Que costumo fazer É Planejar o meu dia seguinte, sabe? Tipo, amanhã Eu preciso Organizar Que eu tenho Amanhã de manhã Eu vou trabalhar um pouco lá na Face Tem umas receitas Que eu quero lá ensinar com as gurias Eu também vou fazer uma visita Numa loja amanhã É Vou lá mostrar umas novidades e tal Aquelas publicidades de Instagram que eu faço É Também vou fazer a minha manutenção dos cílios amanhã Então são bastante coisas Que eu tenho que fazer fora Me organizar E também quero encaixar a minha caminhada Porque eu não quero mais abrir mão de fazer a caminhada Então de noite Eu pego meu celular Tem aquela agenda do Google Que eu uso É E eu organizo ali, sabe? Os horários e tal Hora pra acordar Hora pra almoçar e tal Eu já organizo mais ou menos O que eu vou comer amanhã Pra Acordar e tipo Já saber o que eu vou fazer no dia, sabe? E aí eu tô aqui com a minha agenda agora E eu vou planejar meu dia de amanhã É Eu gosto de organizar também Assim Não deixo pronto assim O que eu vou comer amanhã Mas eu gosto de saber mais ou menos, sabe? Os pratos que eu vou pegar na Fit Pra me almoçar e tal Porque Pra mim fica muito mais fácil agora Que tem a Fit Não, não precisa estar cozinhando É uma benção Mas Eu gosto de saber, assim Sabe? Planejar meu dia Com antecedência É importante pra No outro dia Não me enrolar Não me atropelar Amanhã tenho aula de inglês E aí eu gosto de dar uma revisadinha No conteúdo que vai ter na aula Ver se eu fiz os temas Direitinho Que sempre tem Um homework Que a gente fala Mas eu acho que eu fiz tudo E é isso Amanhã eu acordo Às seis Porque a minha aula de inglês É às sete Eu tomo um cafezinho Margariso Amanhã eu mando volta pra escola E é isso Agora eu vou dormir E essa é a minha rotina da noite É isso que eu faço Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo Que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comenta aqui Que eu gravo mais pra vocês Tá? A rotina da manhã Da tarde e tal Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau